Com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Com Josué lutar em Jericó E a sura e a suíra Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Serque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Com Josué lutar em Jericó E as muralhas subirão As trombetas soaram A balão do céu e chão Serque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas subirão Jericó me